Deixa eu ser jovem, olha assim! Se você pudesse um dia ser, se você soubesse o que ia acontecer, e pois meu destino me voou, seu caminho comeu! Foi amor, pra mim foi meu amor, e meu coração viveu, como se viu, se apaixonou, eu também me entreguei demais, e não merece essa saudade, a parte que você me faz! Paz! Arrocha aí ó... Eu tava sem gravar Para de se maturar Só quebra a minha cabeça Eu tava sem gravar Com saudade Saudade do meu beijo E se perdeu na luta Fica no peito Para de se sangue Para de se sangue E se perdeu na luta Fica no peito Para de se sangue Para de se sangue A cidade inteira Sabe que tu vai ainda me amar Tu vai ainda me amar A cidade inteira Sabe que tu vai me arrotar Para de se sangue E para de se sangue Que tu vai andar Vai Larga lá desse sujeito Volta aqui pro seu dedo Pegar esse dedo A boca fica rompendo Larga lá desse sujeito Volta aqui pro seu dedo Sabe que tu vai ainda me amar Volta aqui pro seu dedo Que sua感覺 Lirem ali No lhingya Vocês são do filed Anc chemicals Lirem ali Tchau, tchau.